Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Cores, Casa com Você, NSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir, Odonto Company, paixão pelo seu sorriso, Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Povo de Três Lagoas, chegamos com mais um TVC agora desta sexta-feira, sua linda, que bom que você chegou. Estamos ao vivo na sua TVCHD, canal 13.1, estamos ao vivo, facebook.com.br, jpnewsms, facebook.com.br, cultura tvc. Que bom você aí do outro lado nos acompanhando. Vamos aos destaques desta sexta-feira, bora? Número de mulheres líderes de empresa tem crescido cada vez mais em entrevista com o candidato ao governo, capitão Contar. E também vamos saber aí do secretário de esporte, por que que o madrugadão está fechado, interditado para receber a torcida. Sexta-feira é linda e ela também. Mari, muito bom dia, Mari. Bom dia, Israel. Bom dia para a nossa audiência. Sexta-feira, mais uma semana concluída com sucesso. E olha só, faltam cinco dias para o RCN em ação, hein? Carlos Júlio estará aqui no dia 26 para falar com você sobre empreendedorismo, inovação e estratégia. Então, se você está afim aí de ir para essa palestra, é muito fácil. É só participar no nosso site RCN67. Informação, entretenimento e também a sua participação. Tudo isso e muito mais no TVC Agora. Bom dia, Israel Espíndola. Bom dia para você que está acompanhando o nosso TVC Agora. Nós vamos falar daqui a pouquinho que a Polícia Civil registrou vários furtos de bicicleta. Eu conto para você tudo em detalhes daqui a pouquinho. Olá, Israel. Bom dia para você. Bom dia a todos. Daqui a pouco informações sobre uma palestra que vai ocorrer aqui em Três Lagos. O Sebrae realiza o encontro de mulheres empreendedoras na próxima semana. Os detalhes é daqui a pouco no TVC Agora de hoje. Está no ar pela TVC HD. TVC Agora. TVC Agora. Muito bem, meus amigos. Mais um TVC Agora nesta sexta-feira, 21 de outubro de 2022. Rapaz, o tempo passa rápido demais, Mário. Semana que vem é a última semana do mês de outubro. Vem novembro, vem Copa do Mundo, vem Natal. Nossa, esse ano está bombando de coisas, né? Copa, Natal. Sem se esquecer que também temos o segundo turno no próximo domingo, dia 30. Eleições. Não o próximo, né? No dia 30 nós teremos aí o segundo turno das eleições, onde nós devemos, principalmente o Sumatogrossense, eleger aí o governador do Estado e também escolher um representante para a presidência da República. É isso mesmo, Israel. E olha, sextou, você já sabe que sexta-feira é dia, né? É. É dia. É dia de R$ 1.200. É coisa boa. R$ 1.200. Hoje nós temos sorteio do Pix Verde Amarelo. Pessoal que participou aí durante a semana, cruza os dedos, viu? Dá bufunfa no bolso, é pra você. Participe 9923... 344539, falhou aí? Não, Nakamura, eu falei assim... Aí ele delay até chegar lá, eu olhei até pra cima. Ô, Nakamura, ajuda aí... Até chegar no Japão. É o Japão pra cá, ó. Não, o Japão fica... O Naka tá lá em cima, lá na sala de controle. Nakamura, da próxima vez você vai vir aqui conversar comigo, viu? Eita. 992344539 é o WhatsApp do TVC. Participe. Participe, gente. Pode falar, então, como funciona? Claro, claro. Então vamos falar, ó. PIX Verde Amarelo, pra quem ainda não sabe, tá chegando agora no TVC agora, é muito fácil. É só você mandar uma mensagem pra esse WhatsApp, tá aqui na sua tela, e a gente vai te responder com o link. Clica nesse link, preenche todos os requisitos, a nossa palavra-chave é RKM Máquinas. Pronto, enviou, já tá participando, cruza os dedos. Ganhar grana, meu filho, ó, grana bufufa. Bora, que hoje o programa tá lotado. Ó, participa com a gente, manda sua mensagem, manda sua foto, nota de áudio, enfim. Tô aqui, ó. Esse WhatsApp é a ferramenta de comunicação nossa com você, tá bom? Bora lá. Gente, o número de mulheres líderes de empresa tem crescido cada vez mais. Por conta disso é que o Sebrae realiza na próxima semana o encontro de mulheres empreendedoras no município de Três Lagoas, Água Clara e também Ribas do Rio Pardo. Três Lagoas é uma das três cidades que vai sediar o evento Encontro de Mulheres Empreendedoras, liderado pelo Sebrae, na próxima semana. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu vou conversar com a gerente regional, Josi Signori. Josi, obrigada por falar conosco. O que vai ser o evento? O evento consiste em convidar mulheres, mulheres empreendedoras, mulheres em situação de vulnerabilidade, mulheres que atuam como líderes nas suas empresas, para a gente ter uma abordagem sobre liderança, né? Em tempos atuais, como ser líder de si mesma, como gerenciar a sua empresa, como tomar decisões e como se empoderar, sendo ali a líder principal do seu negócio. E também trazer para as mulheres em situação de vulnerabilidade oportunidades de negócios. Trazer conexão, trazer tendências de mercado e falar de negócios. Eu acredito que antes o Sebrae trabalhava muito de forma pontual com as mulheres. Hoje, o Sebrae delas é um programa que tem mais de 400 mulheres no nosso estado. Então, a gente está falando de um evento que não é só para a grande empreendedora. A pequenininha também está convidada. Às vezes, aquela que tem ainda o sonho, está com o seu CPF e não tem o CNPJ, mas tem vontade de empreender. Então, falar das possibilidades, das oportunidades em territórios que estão se expandindo. Então, será em Três Lagoas, iniciando aqui, dia 25 de outubro, 26 em Água Clara, um município que também tem ali como corredor da celulose, várias empresas indo para a questão de florestas, aumento também da sua produtividade florestal. E Ribas do Rio Pardo, que recebe o grande investimento da Suzano. E o nosso programa de Sebrae delas também tem, nesta ação, uma parceria com a Suzano e as prefeituras municipais. Haverá palestras durante esse encontro? Haverá palestras nesse encontro de negócios. A nossa palestrante é a consultora Michele, uma consultora renomada que trabalha conosco no Sebrae delas. E falar desse protagonismo feminino tem muito a ver com o nosso dia a dia, né? Nós mulheres, nós que trabalhamos aí ativamente com as empresas, trabalhamos com as prefeituras, trabalhamos em casa, temos jornada tripla. Então, é intensificar este potencial feminino. Como se inscrever? Ainda dá tempo, Juiz? Sim, você pode estar fazendo contato aqui com o nosso Sebrae em Três Lagoas, com as prefeituras municipais de Ribas do Rio Pardo, de Água Clara, com as salas do empreendedor, ou pelos nossos sites, pela nossa página ali, né, de Facebook e Instagram. Eu acredito que o Sebrae tem várias formas aí de fazer essa porta de entrada de inscrição. Uma última pergunta, a custo, tanto na inscrição quanto na participação? Não, este encontro é gratuito, é muito bem preparado, teremos aí, né, uma abordagem inicial de empoderamento feminino, mas vamos tratar de negócios e você traz somente a sua boa vontade de liderar e de ser uma mulher feliz. Tá certo, Juiz, obrigada pelas informações. Como a Juiz falou, é totalmente gratuito, só mesmo a boa vontade e a vontade de aprender, né? Só reforçando, o encontro vai ser no dia 25 de outubro, a partir das 6 horas da tarde. Ainda dá tempo de fazer sua inscrição, é só comparecer na sede do Sebrae aqui em Três Lagoas. Muito bem, Tati Simo, dia 25, então, você tem aí esse encontro e olha só, na próxima semana também tem o RCN em ação. Você que é empreendedor, quer saber muito mais, não pode perder aí a palestra do Carlos, tá bom? Bora, agora eu quero falar pra você da maior, a maior rede odontológica do mundo, Odonto Company, principalmente pras pessoas que ainda insistem sofrer com a dentadura. Gente, pelo amor de Deus, dentadura é coisa do passado. Passe lá na Odonto Company, são dois endereços, converse com os técnicos, dentistas renomados, especialistas, porque lá a dentadura é implantada. Ela não sai da boca, não machuca e o melhor, ela fica fixa. Ou seja, vai num evento social, você pode ficar despreocupado, comer aí à vontade, sem ter aquele constrangimento, né? Da dentadura querer sair. Dois endereços, como eu disse, na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 e na rua Bruno Garcia 594. Olha só o WhatsApp dele, anota aí, 98449 5050. Vou repetir, 98449 5050. Odonto Company, a maior rede clínicas odontológicas do mundo. Pessoal, neste domingo acontece aqui em Três Lagoas a Corrida Caminhada da Suzano. Faz bem, isso mesmo, a corrida lá na Lagoa. O evento deste ano será marcado por novidades e atrações especiais. A corrida será realizada na Lagoa Maior, principal cartão postal de Três Lagoas, que será o ponto de concentração. A competição será nas modalidades de caminhada de 5 km e corrida de 5 a 10 km. Eduardo Ferraz, gerente executivo industrial da unidade de Três Lagoas, dá detalhes do evento. A corrida e caminhada Suzano Faz Bem será realizada no dia 23 de outubro, às 7 horas da manhã, na Lagoa Maior, que é o nosso principal cartão postal aqui da cidade Três Lagoas. Acreditamos que ações como essa refletem diretamente na saúde e qualidade de vida dos nossos colaboradores, colaboradoras, dos familiares e da comunidade como um todo. Além de bem-estar para todos os participantes, ainda podemos ajudar as pessoas da nossa cidade por meio de doações que serão arrecadadas. E essa edição será ainda mais especial, depois de dois anos de suspensão por causa da pandemia. Por isso, o evento desse ano contará com várias atrações. Na véspera da corrida, quando os participantes estarão recebendo seus kits, será montado um ponto de encontro na Lagoa Maior, com direito, inclusive, à música ao vivo. Já no dia da corrida, haverá espaço kits, brinquedos infláveis e recriação para as crianças. Nosso objetivo é que o evento contemple o maior número de pessoas e sirva também como lazer e descontração para as famílias. Enquanto os pais, mães e responsáveis participam das provas, as crianças também se divertem em um espaço kits que será montado. Além de promover prática esportiva e lazer para os colaboradores e para a comunidade em geral, o evento visa beneficiar instituições filantrópicas da cidade, já que para participar da competição e receber os kits da competição, os inscritos tiveram que fazer doações de produtos para o Lar dos Idosos, Eurípides Barzanufo, e também para a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Vale lembrar que as inscrições serão validadas a partir da doação de um kit de alimentos ou de produtos de higiene pessoal. Nós estamos tendo duas opções de doação de kit. A primeira deve ser compostas por fralda geriátrica tamanho G ou GG, em no mínimo 8 unidades, um pacote de arroz de 5 quilos, uma caixa de leite integral e um pacote de café. Já o segundo kit deve ser composto também por fralda geriátrica tamanho G ou GG, um pacote de arroz de 5 quilos, um pacote ou uma lata de leite em pó e quatro caixas de gelatina. Os itens arrecadados serão destinados para a doação para o Lar dos Idosos e para a Rede Feminina de Combate ao Câncer. O ponto de entrega dos kits de doações e a confirmação da inscrição deve acontecer na Best Life Academia entre os dias 17 e 18 de outubro, das 8 às 20 horas. Vale lembrar que é necessário levar um documento com foto, o comprovante da inscrição e também o kit. O diretor ressalta que haverá premiação para os melhores colocados e toda uma infraestrutura de apoio aos participantes. E todos os participantes que completarem o percurso receberão uma medalha. E os cinco primeiros colocados do ranking geral da corrida de 5 quilômetros e de 10 quilômetros e os três primeiros colocados de todas as categorias, ou seja, masculino, feminino e por faixa etária de cada 10 anos, também receberão um troféu. É importante destacar que a nossa equipe de segurança e de qualidade de vida da Suzano estará com duas ambulâncias no local para garantir a segurança de todos os participantes. Haverá também pontos de hidratação ao longo de todo o percurso e na concentração dos corredores. E a final da corrida, os participantes também receberão um kit de hidratação composto por isotônicos, frutas e água. Então, fica o convite para que toda a nossa população participe desse evento, que além de fazer o bem para a saúde, ainda faz bem para a comunidade. Afinal de contas, só é bom para nós, se for bom para o mundo. Bora correr! A minha inscrição já está garantida e na segunda-feira vocês vão conferir aqui na íntegra como foi esta corrida. Não sai daí não, que no próximo bloco vamos saber como fica o tempo aqui em Três Lagoas e, claro, nas principais cidades da Costa Leste. Será que vem chuva por aí? Então, espera! Todo dia, novas batalhas. Para vencer, você sabe, esteja à frente do seu adversário. Na luta contra o câncer não é diferente. A prevenção é a melhor arma. O diagnóstico precoce representa a maior chance de cura. Realize suas consultas e exames preventivos para se defender do câncer de mama e de colo de útero. É assim que você fica à frente dessas doenças. Esteja sempre pronta para vencer. Para mais informações, procure uma unidade de saúde. Quer decorar a sua casa? Vem para o Festival das Flores da Giga. Só quem tem mais de 50 mil itens pode dar opções em preços e produtos. Flores artificiais perfeitas de várias espécies para você montar arranjos incríveis. Vasos a partir de R$ 2,99. O que a partir de R$ 12,99? Você decora a sua casa do seu jeito e ainda pode parcelar em até 12 vezes no cartão. A gigante do celular. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos. Além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Começou a promoção Compre e Ganhe na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite Galão 3,6 litros a partir de R$ 129,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros a partir de R$ 319,90. Acesse o Instagram da Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Você pode ajudar o Hospital do Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo direito de resgate? Compra que é sério. Além de você ajudar o Hospital do Amor, ainda você concorre a prêmios e é sério. Eles já ganharam e você pode ser o próximo. Compre já o seu. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.500. No primeiro e segundo sorteio, os R$ 10.000 em cada. No terceiro, o Renault Kwid. E no quarto sorteio, um Renault Duster. Isso mesmo, um Renault Duster zero quilômetro. MSCAP e ajude e concorra. De volta aí com o TVC agora desta sexta-feira, imagens da rua Bruno Garcia. Depois de uma noite chuvosa aqui em Três Lagoas, os termômetros aí na casa dos 27 graus. Um clima agradável e gostoso para uma sexta-feira, hein? Um abraço a todos os comerciantes aí do centro, né? Da região central da nossa Três Lagoas, a cidade das águas. Vamos saber então como será o final de semana aqui em Três Lagoas, na previsão do tempo, claro, da nossa cidade e das principais cidades da Costa Leste. Nesta sexta-feira, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 28 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 24 graus e a máxima de 36 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 23 graus e a máxima de 30 graus. Em Inocência, a mínima é de 21 graus e a máxima de 32 graus. Em Água Clara, a mínima é de 19 graus e a máxima de 26 graus. E você deve estar se perguntando, né? Mas e o final de semana, Israel? Pode ficar tranquilo que não tem previsão de chuva, tanto no sábado quanto para o domingo. Agora vamos dar um pulo até lá na capital, Campo Grande, direto lá dos estúdios da CBN Campo Grande, para saber aí como é que foi a noite de ontem. Dona Glória Maria choveu muito. Na verdade, nem foi chuva, foi tempestade. Bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. Realmente, o temporal que atingiu o Mato Grosso do Sul, especialmente aqui a capital, nesta quinta-feira, provocou estragos na rede elétrica de diversos municípios devido à queda de postes, árvores, galhos e objetos que foram lançados sobre a fiação. Para lidar com os danos de ocorrências em mudanças climáticas drásticas, a Concessionária de Energia do Estado contou com um plano de contingência e até amanhã desta sexta-feira, a situação era de 84% dos clientes já normalizados. Os ventos tiveram vários picos de luz também e, de acordo com os dados da NET Clima, Campo Grande, Aquidauana, Jardim Paranaíba, os ventos chegaram a até 90 quilômetros e 618 mil descargas atmosféricas no dia de ontem. Nós entramos em contato também com o Corpo de Bombeiros e eles passaram para a gente que 40 árvores caíram aqui na capital e eles estavam dando prioridade para árvores que tinham caído aí em cima de carros, muros e que estavam também atravessadas nas ruas até para dar toda uma dinâmica aí no trânsito daqui da capital, Israel. Certo, Glória. Agora, Glória, quem acompanha a Glória nas redes sociais, você podia aproveitar que está aí já mexendo no seu celular, segue ela, você vai ver que mulher multifuncional. Além de ser uma boa jornalista, repórter, agora ela ataca na dança. É, em breve teremos aqui um quadro com a Glória Maria, a dança com a Glória, tá certo? Bem aí, Israel, aqui é boa no passinho, hein? Ótima sexta-feira para você, minha amiga, um bom final de semana. Obrigada, Israel, para vocês também. Bom, a gente continua ainda, né, nesse tour por Mato Grosso do Sul, só que agora a gente vai para Paranaíba, porque por lá também tem previsão de tempestade. Não deu certo? Vamos para Paranaíba então com o Alex Santos? Não, vamos para o Casa das Cores, me chamo. Ah, desculpa então. Vamos falar então de Casa das Cores. É, meus amigos, a Copa do Mundo está chegando aí e a maior loja de tinta do Estado preparou uma super novidade para vocês. Casa das Cores fechou uma parceria incrível com a Coral para lançar a super promoção Compre e Ganhe na Torcida pelo Brasil. É isso mesmo. 2022 é o ano de Copa e a Casa das Cores quer te deixar preparado para torcer pelo nosso país. Essa é a hora então de renovar a sua casa com os melhores preços e ainda levar para casa copos, coolers e até a camisa oficial da seleção. E a promoção Compre e Ganhe mesmo, viu? Comprando um galão de R$ 3,600 Coral, bem-estar proteção anti-mosquito ou a partir de R$ 1.000,00 em produtos Coral, você ganha brindes incríveis. Acesse aí no seu celular, arroba Casa das Cores MS no Instagram e confira aí tudo o que você pode ganhar e claro, fique por dentro do regulamento. E não acabou não. Preste atenção nessas ofertas. Latex Coral rende muito. Lata 18 litros a partir R$ 399,90 para você dar aquela renovada no ambiente. Tinta Piso Coral Lata 18 litros a partir de R$ 399,90 para o seu piso ficar de cara nova. Então, não perde mais tempo. Passa lá na Casa das Cores, na Avenida Capitão Linto Mancini, número 65. Aproveite as ofertas e ainda com o Cogã e seu brinde. Casa das Cores, casa com você. Agora sim, né, diretor? Agora, vamos já direto para a entrevista? Vamos conferir, então, a entrevista com o candidato Capitão Contar, que ele concedeu aí ao governo, né, para a jornalista Ana Cristina. Hoje nós estamos recebendo o candidato do PRTB, Capitão Contar. Está visitando a região da Costa Leste, hoje cumprindo a agenda em Três Lagoas. É o nosso entrevistado do dia, a quem a gente cumprimenta, agradece pela presença. Seja bem-vindo. E eu já começo perguntando para o senhor. O senhor esperava estar no segundo turno e esperava ser o mais votado, inclusive, em Três Lagoas? Ana, tudo bem? Muito obrigado por essa oportunidade, a toda a população de Três Lagoas. Meu, muito obrigado pelos mais de 18 mil votos que tive aqui na cidade. Vocês que confiaram na palavra do Capitão Contar, depositaram essa confiança aí nas urnas. Meu, muito obrigado. Agradeço também a todos que, nesse período de campanha, engajaram nessa luta com o Capitão Contar e o Capitão Bolsonaro. Eu tenho recebido diariamente muitas manifestações de apoio, de carinho, vídeos emocionantes da população realmente engajando nessa causa pela renovação do Estado. Então, a você, meu, muito obrigado. O senhor esperava estar no segundo turno? Olha, Ana, com o calor das ruas e ouvindo o verdadeiro Instituto de Pesquisa, que é o Data Povo, eu já sentia que eu estaria no segundo turno. É claro que muitas pesquisas mentiram, induziram o eleitor a erro e me colocavam, às vezes, até em quinto lugar nas pesquisas. Nitidamente, uma tentativa de descredibilizar e desestimular o candidato Capitão Contar. Mas as urnas mostraram para todo o Mato Grosso do Sul que querem renovação, que a população quer renovação. Então, para mim, foi muito importante esse resultado, chegar em primeiro lugar, sobretudo, Ana, porque fiz uma campanha sem dinheiro público. Fiz uma campanha com alguns segundos de TV apenas e sem utilizar nenhuma estrutura pública. Eu não tive base política em nenhum município. Então, chegar com essa expressividade de votos no segundo turno é muito gratificante. Então, o senhor acredita que houve erro por parte das pesquisas eleitorais e teve o fator também do presidente Bolsonaro num debate na Globo ter pedido voto para o senhor. Esses dois fatores, o senhor acredita que fizeram com que o senhor estivesse no segundo turno? Com relação às pesquisas, eu realmente não confio em alguns institutos que provaram que erraram mais uma vez. A declaração do presidente Bolsonaro em rede nacional realmente foi muito importante. A palavra do presidente, o apoio dele fez toda a diferença para que eu chegasse com esse resultado. Então, a todos os bolsonaristas que tiveram essa sensação da alma lavada quando ele declarou o seu apoio ao capitão Contar, realmente foi muito importante para chegar no segundo turno com essa expressividade de votos. Mas agora, no segundo turno, ele disse que vai ficar neutro. Inclusive, gravou um vídeo com a ex-ministra, Tereza Cristina, que foi eleita senadora, dizendo que vai manter a neutralidade porque os dois candidatos aqui, Mato Grosso do Sul, apoiam ele. Como que o senhor analisa essa declaração do Bolsonaro agora no segundo turno? Uma decisão sábia, porque o candidato do PSDB ele já anda flertando com a esquerda. Então, se o Bolsonaro mantivesse a questão de posicionar-se a favor do capitão Contar apenas, com certeza o lado de lá iria inclinar para o Lula. Então, a estratégia de se manter neutro foi para que apaziguassem os ânimos na política e ele não perdesse esse palanque dos dois lados. O presidente tomou a decisão sábia, eu com certeza vou respeitá-la, lógico, mas o que ele falou na Globo está dito. Ele falou o que estava no coração dele, Ana. Então, o Sul Mato Grosso já sabe quem é Bolsonaro de foto e quem é Bolsonaro de fato. Eu estive com o presidente desde o começo, não é de agora, não é de última hora. No meu caso, não se trata de oportunismo. Há mais de quatro anos, a gente defende o Bolsonaro em todas as pautas, seja durante a pandemia, seja durante todos os embates que o presidente esteve durante o seu mandato. Nós estivemos do lado dele, indo para as ruas, movimentando as pessoas, fazendo motossiata, carreata, nos vestindo de verde e amarelo, defendendo as bandeiras do nosso país. Certo, candidato. As pessoas ficam um pouco preocupadas até com relação à questão de obras. Mas eu tenho uma oportunidade para que o senhor possa esclarecer, por exemplo, aqui em Três Lagoas, nós temos inúmeras obras em execução, em andamento. A gente sabe que o município, ele é administrado, é por um prefeito do PSDB, que apoia o seu candidato do PSDB. E aí houve toda uma declaração de que se o senhor for eleito, essas obras serão paralisadas, que o senhor não ajudaria Três Lagoas. Isso pode acontecer ou não? Caso eleito, independente do prefeito, o senhor vai ajudar Três Lagoas e essas obras terão continuidade? Mas, claro que vou ajudar. Não tenha dúvidas. Eu quero ser um governador municipalista, que vai ajudar todos os 79 municípios, independente da bandeira partidária. Eu não quero colocar sobre a mesa questões políticas. O prefeito apoia quem ele quiser. Está no partido do PSDB, ele tem todo o direito de apoiar quem ele quiser. O que ele não pode fazer é mentir. E de forma descarada, esse prefeito eu estou mentindo por aí. Indo nas rádios, nas redes sociais, isso não se faz, prefeito. Está ok? Cumpra a sua palavra. Lá no primeiro turno, quando disse que, se o capitão contar, fizesse mais votos que o Riedel, ele renunciaria ao cargo. Não o fez. Então, tenha a palavra. Para de ficar mentindo, prefeito. Tchê, tchê, tchê. Não é assim que ele fala? Então, eu fico realmente constrangido com tanta mentira. Mas, caso o senhor seja eleito, a gente já vê uma certa animosidade entre vocês. A Três Lagoas vai conseguir ter esses recursos? Sendo eleito governador, eu quero ir lá cumprimentar o prefeito. Falo para ele assim, quais são as obras aí que estão em andamento? Qual é a ajuda que o município precisa? Que o governador contar, vai lá estender a mão, dar continuidade a todas as obras que já estão em andamento. Então, qualquer coisa fora disso é mentira. Está ok, prefeito? Não vai ter auditoria? O senhor falou de auditoria das obras, vai ter algo nesse sentido? Olha, tudo que é público tem que ter um acompanhamento. Está certo? Um acompanhamento não significa que você vai paralisar nada. Nada disso. Querem, na verdade, prejudicar a minha campanha lançando essas mentiras. Está certo? Então, não há qualquer possibilidade de paralisarmos obras. Muito pelo contrário. Nós vamos permanentemente estar fazendo obras do Mato Grosso do Sul e não é só para ano de eleição, não. A joia é um projeto de constância em execução de obras. Bom, falando, caso o senhor seja eleito governador, como que vai ser a sua relação com a Assembleia Legislativa? Porque apenas três candidatos do senhor foram eleitos. A gente sabe que é necessário uma governabilidade, um apoio para ter governabilidade. Como que o senhor pretende trabalhar com isso? Vai ter essa habilidade para poder ter o apoio da Assembleia Legislativa? O senhor é deputado estadual, sabe que o governo precisa do apoio dos deputados? Caso eleito, como que vai ser o trabalho do senhor com a Assembleia? Tanto o governador como os deputados estão aí para servir a população. A questão da base, ela é importante, sim, mas isso você pode construir. É uma questão de relacionamento. E eu vou fazer a boa política com todos os deputados. Então, a questão de projetos que o Executivo possa apresentar em benefício à população do sul-mato-grossense e será encaminhado, obviamente, à Assembleia Legislativa, terá o aval dos deputados. Não vejo que haja qualquer obstáculo nesse sentido. O senhor acredita que vai conseguir o apoio da Assembleia da maioria? Sem dúvidas, porque eu encaminharei para a Assembleia Legislativa projetos de interesse do sul-mato-grossense. Não vejo porque cada deputado ali vai tomar uma posição diferente. Se acontecer algo nesse sentido, eles que se expliquem aos seus eleitores. Então, eu quero realmente fazer um governo na base do diálogo, do respeito, respeitando também a independência, a harmonia dos poderes, porque o nosso maior objetivo é atender o Mato-Rosso do Sul, atender a nossa população. Então, tudo que fugir a isso está errado. Não é verdade? Então, aos deputados eleitos, tenho a certeza que o capitão Contar vai ser um governador do diálogo. Estarei recebendo, inclusive, prefeitos, vereadores do interior para que venham à governadoria apresentar as suas solicitações, as suas dificuldades. Quero receber os secretários também. E eu não vou olhar para trás. Se tem secretário aí falando mentiras, eu sei que isso tudo é jogo político, é tudo uma grande encenação que demonstra até um certo desespero. Eu vou trabalhar junto com vocês. Vão todos aí queimar a língua, achando que o capitão Contar vai prejudicar algum município. O senhor se sente e está preparado para ser governador? Porque muito tem se falado Ah, o capitão Contar não apresentou o plano de governo, não tem experiência em administração. O senhor tem experiência? Está preparado ou não? O meu plano de governo está apresentado, está registrado junto à esfera competente. Não há qualquer coisa a falar do capitão Contar. Eu já tenho experiência administrativa, 17 anos nas Forças Armadas, passei nos concursos mais difíceis do Brasil para a Academia Militar das Agulhas Negras. Fora isso, tenho 4 anos de Assembleia Legislativa. É claro, nunca fui governador, serei governador caso eleito, pela primeira vez. Agora, querem que eu tenha a experiência de um governador sem nunca ter sido governador? E como fazer uma boa gestão sem experiência? Não deixando roubar, montando um secretariado técnico, trabalhando com honestidade, não fazendo politicagem com o dinheiro público, não fazendo politicagem com o dinheiro de emendas. É só a gente fazer o básico bem feito, Ana, que a gente consegue mudar a realidade do Mato Grosso do Sul. É não ficar espalhando mentira, é não enganar o eleitor, é não se utilizar desses artifícios para poder ganhar a eleição. Então, é realmente fazer um governo sério, porque eu digo para todo mundo isso. Em 2018, você que votou no Bolsonaro para presidente da República, ou seja, o chefe do executivo nacional, nós votamos nele não porque ele tinha experiência administrativa, não porque ele já tinha sido prefeito ou governador de algum estado. Nós votamos no Bolsonaro porque ele tem postura, ética, comprometimento, porque ele disse que montaria um ministério técnico que iria acabar com a corrupção e é uma pessoa de postura, é uma pessoa correta e que conseguiu resgatar tantos valores perdidos no nosso país. Primeiro turno deu Lula. Caso o Lula seja eleito presidente da República, o senhor seja eleito governador de Mato Grosso do Sul, como que vai ser governar como presidente de oposição? Olha, isso seria um grande pesadelo, ter um ex-presidiário governando um país. Então, isso é totalmente inaceitável, isso creio que não vai acontecer. Mas, você fez a pergunta, no Mato Grosso do Sul nós manteremos o nosso Estado alinhado com as bandeiras do patriotismo, da coerência, da assertividade, do respeito, tudo que o Lula vem anunciando por aí que irá fazer com o país no Mato Grosso do Sul não vai acontecer. O que estiver sob a minha competência como governador, o nosso Estado estará blindado dessa má influência. Capitão Contar, hoje os empresários, o Brasil, na verdade, está polarizado por conta dessas eleições. Aqui em Mato Grosso do Sul não é diferente. Os empresários, eles sentem muito, assim, falta de confiança de fazer investimentos, eles querem investir mais diante do atual cenário, fica nessa instabilidade. Caso o senhor seja eleito, o que o senhor tem para dizer para os empresários, investidores, por exemplo, Três Lagos é uma região industrial, tem muitas indústrias, Mato Grosso do Sul vai continuar recebendo esses incentivos, enfim, esses investimentos. O empresário pode continuar investindo no Estado? Com certeza. Nós queremos o Mato Grosso do Sul mais competitivo, com menos carga tributária, queremos um Estado com mais capacidade produtiva. Então, inclusive, eu tenho recebido muito apoio da classe empresarial, pois ninguém aguenta mais o que está aí. Se dá incentivo muito para indústrias de fora e acabam esquecendo muitas vezes as que já existem aqui dentro do nosso Estado. Então, eu quero fazer esse governo de diálogo, trazendo a equipe econômica, montando uma agência de desenvolvimento para que a gente traga emprego, renda, oportunidades para o Mato Grosso do Sul. Para a região, por exemplo, Posta Leste do Estado, o que as pessoas podem esperar? Vamos valorizar aqui o turismo local, vamos potencializar, porque aqui é um grande hub logístico, com a vinda agora da rota bioceânica, podemos ramificar uma série de oportunidades. Nós que estamos mais próximos aqui em Três Lagoas, a Costa Leste, do Estado de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, estreitar esse relacionamento com os governos vizinhos. Se Deus quiser, o Tarcísio de Freitas vai ganhar aqui no Estado de São Paulo. E trabalharemos em prol do desenvolvimento das nossas regiões de divisas, também na região de fronteiras, com os países da Bolívia e do Paraguai. Você já conseguiu detalhar todas as suas propostas de campanha agora para o segundo turno? O tempo é muito curto para que a gente faça um detalhamento específico, até porque você tem que respeitar ainda no primeiro ano todo o orçamento que já foi aprovado. Então, é no primeiro ano que nós vamos montar essa estratégia, levantar os números reais. Precisamos aguardar também o resultado das eleições, porque isso já também projeta a expectativa econômica de todo o país. mas pode ter certeza que aqui no Mato Grosso do Sul nós vamos trabalhar de forma transparente, combatendo a corrupção, fazendo um governo ético e dessa forma a gente vai transformar a realidade do Sul-Mato Grosso do Sul. Você não pode ter certeza. Tá certo, capitão. A gente quer agradecer pela tua presença, viu? Muito obrigado por ter vindo aqui ao Grupo RCN de Comunicação e as portas estão sempre abertas e boa sorte para o senhor também, viu? Muito obrigado por essa oportunidade a toda a população de Três Lagoas. Meu, muito obrigado mais uma vez pelos mais de 18 mil votos. E tenho certeza que esse número irá aumentar ainda mais agora no segundo turno. Tá, Jó? Então, sucesso a todos vocês. Quero reforçar a importância de reelejermos o presidente Bolsonaro, que a gente compareça às urnas no dia 30, até porque no primeiro turno mais de 30 milhões de brasileiros não compareceram às urnas. Então, vamos lá, pessoal. Com a mão no coração, com a mão na consciência, vamos nos preocupar, vamos colocar toda a nossa energia para transformar o nosso país e o nosso Mato Grosso do Sul. Pensem nas nossas crianças, no futuro do nosso Estado e é assim que eu quero trabalhar, pensando nas nossas crianças. Obrigada. Tá, e hoje a gente conversou com o candidato do PRTB, o Capitão Contar, que disputa o segundo turno das eleições aqui em Mato Grosso do Sul. Obrigado, Ana, por trazer a entrevista com o candidato do Capitão Contar. Temos mais ainda em TVC. Temos. já, já, a gente volta com participações. Isso aí, isso aí, não. VPC agora. Todo dia, novas batalhas. Para vencer, você sabe, esteja à frente do seu adversário. Na luta contra o câncer não é diferente. A prevenção é a melhor arma. O diagnóstico precoce representa a maior chance de cura. Realize suas consultas e exames preventivos para se defender do câncer de mama e de colo de útero. É assim que você fica à frente dessas doenças. Esteja sempre pronta para vencer. Para mais informações, procure uma unidade de saúde. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 67-3524-0730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Piso 56 por 56 retificado 34,90. Porta Branca Compostigo, apenas 749,90. Telebrasilite 6mm, 2,44 por 1,10, 89,90. Pacincia Pazip, apenas 184,90. Em seu toque, seu estilo, retoque já, todivo. Começou a promoção compra e ganhe na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite, galão 3,6 litros, a partir de 129,90. Tinta Piso Coral, lata 18 litros, a partir de 319,90. Acesse o Instagram da Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você. Quer decorar a sua casa? Vem para o Festival das Flores da Giga. Só quem tem mais de 50 mil itens pode dar opções em preços e produtos. Flores artificiais perfeitas de várias espécies para você montar arranjos incríveis. Vasos a partir de 2,99. O que a partir de 12,99? Você decora a sua casa do seu jeito e ainda pode parcelar em até 12 vezes no cartão. A gigante do celular. De volta com o TVC desta sexta-feira, 21 de outubro. Imagens da rua João Carrato, 27 graus. Já vimos aí a previsão do tempo para esta sexta-feira. Ainda tem probabilidade de chuvas, né, para este período da tarde aqui entre as lagôs. Mas à noite, tempo firme e aí não vai não temos mais previsão de chuva para o final de semana. Clima agradável, termômetros na casa dos 27 graus. Solta aí, Naka! Chegou a hora, meu filho! Pulseira de prata! Rapaz do céu! Rapaz do céu, hein? É, meu filho! É, meu filho! É! Os casos de furto de bicicleta voltou a aumentar aqui em Três Lagoas. É isso aí mesmo, Albert Silva! Pois é, Israel Espíndola, foram vários furtos que aconteceu nesta semana aqui em Três Lagoas envolvendo bicicletas, viu? A primeira aconteceu ontem em um supermercado aqui em Três Lagoas no bairro Jardim Santa Aurélia, na rua Wilson Carvalho de... Rapaz, tivemos um problema aí técnico, né? Mas daqui a pouco o Albert volta aí com mais a informação do setor policial. Nesta semana aqui em Três Lagoas três bicicletas foram furtadas aqui em Três Lagoas em frente de um supermercado, este que o Albert estava comentando inclusive. Ei, meu filho! Se roubam minha bicicleta, meu amigo! se roubam minha bicicleta o bicho pega pro seu lado, rapaz. É, eu gosto de dar uma pedalada aí. Mas se roubar então fique atento aí, ô Chuchu! Pô, não vai dar mole, não! Não vai dar mole pro ladrão, não! A ocasião faz o ladrão. Ah, vou deixar aqui rapidinho que vou ali. Você é burro, cara! Não, meu amigo! Aí você acaba dando mole. Aí o ladrão passou ali, ó! E vai mesmo levar a sua bicicleta. Você é burro, cara! Que loucura! Que loucura, né, ô Nakamura? Tudo certo aí, meu diretor? Vamos lá pra Paranaíba, então? Daqui a pouco Paranaíba vem com informação aí de tráfico de drogas. Também tem aí... Rapaz, você acredita que uma mulher... Duas irmãs! Duas irmãs! Vai vendo o caso! Pode chamar o Albert? Deu que lhe contar o negócio da irmã? Então daqui a... Não! Daqui a pouco daqui a pouco a gente conta. Vamos lá com o Albert, então. Vai, Albert! Fala aí, Vufi! Pois é, Israel Espíndola. Foram vários furtos que aconteceu nesta semana aqui em Traslagos envolvendo bicicletas, viu? A primeira aconteceu ontem em um supermercado aqui em Traslagos no bairro Jardim Santa Aurélia na rua Wilson Carvalho de Viana. A pessoa acabou deixando essa bicicleta no supermercado e aí ao sair desse supermercado ela se deu falta da bicicleta foi até a delegacia de pronto-atendimento e fez o boletim de ocorrência. Já o segundo furto ocorreu na residência da vítima, Israel uma jovem de 18 anos que se ausentou aí da residência ao voltar ela percebeu que a bicicleta também não estava mais na residência ela foi até a delegacia e registrou o furto. E a terceira bicicleta pertence a um homem de 23 anos ela foi furtada na manhã de ontem em frente à empresa que esse homem trabalhava na rua Sobral na Vila dos Ferroviários. Foram várias bicicletas portadas essa semana portanto muito cuidado aí você que tem a sua bicicleta porque essa semana os bandidos não dormiram em serviço. Israel Espíndola. Foi aquilo que eu disse a ocasião faz o ladrão então se você vai sair para o supermercado farmácia pode aí colocar uma corrente. tá certo? A história da irmã você quer saber? Rapaz são duas irmãs mas daqui a pouco eu conto a história dessas duas irmãs porque agora eu quero falar para você de MS CAP Campo Grande região filantropia premiável ao adquirir o título você ajuda o hospital de amor lá de Campo Grande que é o melhor hospital e atende essas pessoas que estão com câncer dando direito de resgate e ainda concorre a prêmios e renda é revertida para a prevenção e tratamento pessoal que está com câncer então além de você poder ganhar uma grana extra ainda está fazendo bem ajudando essas pessoas e neste domingo rapaz do céu temos uma Duster sabe por quantos? 10 reais isso mesmo além da Duster temos também o Renault Kwid serão dois carros isso mesmo no primeiro sorteio tem 10 mil reais no segundo sorteio mais 10 mil reais no terceiro sorteio chuchu um Renault Kwid 1.0 zerinho zerinho e no quarto e último sorteio tem uma Duster Flex automática e sem falar que ainda tem o giro da sorte serão mais de 20 prêmios de 1.500 reais quer ser um ponto de venda? quer fazer uma renda? então entre em contato no telefone 981260640 isso aí liga manda uma mensagem na verdade manda uma mensagem para esse telefone 981260640 e aí você pode ser um revendedor do MSK cada título vendido você ganha uma comissão e no caso de ser um ponto de venda o sorteado ainda pode ganhar aí 500 reais já pensou? então não deixe de acompanhar a transmissão ao vivo do sorteio todo domingo aqui na sua TVCHD canal 13.1 o MSKP é regional por isso muito mais fácil de ganhar gente essa semana tá bom hein 10ão e você ainda vai concorrer uma Duster bom mudar de assunto vamos voltar para a baixaria porque lá em Paranaíba um ponto um ponto de venda de drogas fechado pela polícia três pessoas é meu filho foram presas Jean Martins Olá muito boa tarde Israel boa tarde a todos olha as denúncias tem ajudado muito a polícia a combater o trafo de drogas em Paranaíba e dois homens Olá muito boa tarde Israel boa tarde a todos olha as denúncias tem ajudado muito a polícia a combater o trafo de drogas em Paranaíba e dois homens e um pessoal já quer acessar eu também tá louco pra acessar aguenta aí meu filho aguenta aí que tem muito TV até o computador Ricardo não quer acessar aguenta aí que tem muito TVC ainda não tá na hora de acessar ainda não ó lembra das duas irmãs que eu comecei a falar pois é agora eu vou contar pra vocês vem 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 se se assenta aí no sofá duas irmãs uma de 53 não é adolescente nem criancinha não e a outra de 50 onde elas moram lá no novo oeste o que que elas fazem adivinha deixa o áudio de contar pra vocês Pois é Israel uma mulher de 53 anos acabou denunciando a própria irmã esse fato aconteceu num apartamento localizado no condomínio Arara no residencial no oeste aqui em Traslagoas segundo o boletim né de ocorrência onde o caso aí foi registrado essa mulher ela sofre de problemas cardíacos e vem sofrendo aí constantes agressões físicas da irmã que tem 50 anos dessa vez ela foi até a delegacia de planta atendimento acabou denunciando a irmã pra que amenize toda essa situação né lamentável e aí uma de 53 anos a outra de 50 chega melada lá pra lá de Bagdá vê se pode não tem mais idade pra ficar aí de baixaria de quebra quebra bateu na mais velha ó pregou a mão na fuça da mais velha gente e outra detalhe a mais velha foi assim que tá cansada de tanta baixaria de apanhar da caçula será que a mãe dessas duas mulheres ainda estão vivas a gente podia procurar né produção saber né a mãe o pai é mas é briga não adianta esse negócio aí não mais velha batendo no mais novo mais novo não pode brigar vou chamar as duas e colocar menina vocês não podem brigar abraça uma outra e fica atrás da porta de castigo será o possível rapaz vem vem comigo olha só o próximo bloco já né diretor já estamos na hora agora sim de chamar ela daqui a pouco ela tá aqui ataque simon todo dia novas batalhas para vencer você sabe esteja à frente do seu adversário na luta contra o câncer não é diferente a prevenção é a melhor arma o diagnóstico precoce representa a maior chance de cura realize suas consultas e exames preventivos para se defender do câncer de mama e de colo de útero é assim que você fica à frente dessas doenças esteja sempre pronta para vencer para mais informações procure uma unidade de saúde faça do seu jeito faça já pra renovar sua casa tudo tem tem seu toque seu estilo renova já todo dia porcelanato grande formato 90 por 90 retificado R$ 109,90 válvula descarga do Colbase R$ 94,90 serra mármore bocha apenas R$ 499,90 tinta suvinil piso fosco apenas R$ 329,90 tem seu toque seu estilo renova já todo dia você pode ajudar o hospital de amor de campo grande comprando o MSK e cedendo direito de resgate compra que é sério além de você ajudar o hospital do amor ainda você concorre a prêmios e é sério eles já ganharam e você pode ser o próximo compre já o seu no super giro 20 prêmios de R$ 1.500 no primeiro e segundo sorteio os R$ 10.000 em cada no terceiro o Renault Kwid e no quarto sorteio o Renault Duster isso mesmo o Renault Duster zero quilômetro MSK me ajude e concorra quer decorar a sua casa vem para o festival das flores da Giga só quem tem mais de 50 mil itens pode dar opções em preços e produtos flores artificiais perfeitas de várias espécies para você montar arranjos incríveis vasos a partir de R$ 2,99 o que a partir de R$ 12,99 você decora sua casa do seu jeito e ainda pode parcelar em até 12 vezes no cartão A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia dentística estética endodontia implantodontia harmonização facial raio-x panorâmico para implante cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora aqui em Três Lagoas temos duas unidades uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594 No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias No Centro de Especialidades Médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento São mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região De volta com o TVC só que hoje o pessoal já começa a errar ali vai errar não começa a querer cestar até o apresentador já quer cestar também eu tinha falado comunicado que seria mas não sexta-feira é dia de Mari Help Mari Verdam isso mesmo calma antes calma deixa eu só me posicionar aqui eu quero mandar um beijo mais um beijo especial sabe para quem para a Lorena lá do Jardim Planalto Lolo você sabe que eu recebi uma fotinha dela ali de todas as notas da escola tá vendo só nota só notão só nota azul só nota azul diferente de quem do Ricardo né diferente do Ricardo que está ali atrás das câmeras vamos lá então roda a vinheta a casa é sua elegância elegância nem sempre se trata apenas de roupas e sapatos mas também de acessório no Mari Help de hoje nós vamos falar sobre as tendências modelos e cores de óculos de sol e também de grau acompanhe Mari Help e o Mari Help de hoje está fashion retro e também versátil é gente como vocês podem ver está poderoso viu eu já escolhi a minha armação preferida aqui da ótica estrela da alva juntamente também com a Priscila Pri hoje a gente vai falar das armações clássicas das tendências de 2022 e também né tanto de óculos de sol quanto de grau sim Mari vamos falar tanto das tradicionais os lançamentos tudo que os clientes estão procurando aí diferente os tradicionais de todos os modelos pois é então vamos começar a gente falando dos óculos de sol porque olha só esse daqui Pri mostra pra gente esse aqui é um lançamento né da Vogue é sextavado já é um diferenciado não é dos tradicionais né tem que ter muito estilo com certeza esse é mais estiloso mais estiloso e Pri eu estou vendo que a cor dele também é um pouco diferente é um rosé isso um rosé um bronze muito bonito eu sou suspeita pra falar porque olha esse que está no meu rosto e esse aqui também né é lindo depois temos o tradicional né Mari que é os aviador da Raiban que isso aqui de anos atrás nunca sai de moda né pois é esses aqui são maravilhosos não tem quem não goste acho que de um aviador desse pois é esse aqui é aquele que não tem erro gente é aquele clássico que você pode colocar né com qualquer roupa também tem pra homens não é mesmo? eles também com certeza os homens são muito vaidosos hoje em dia né e o que nós temos pra eles aqui? pros homens a gente tem assim os tradicionais também ó polarizado e vários outros esses são os tradicionais né mas tem muitos outros pros homens também ótimo gente eu vou tirar esse daqui porque né esse daqui a gente já sabe que é o meu queridinho só pra mostrar pra vocês ele é um pouco ele é gatinho é isso? é isso mais gatinho mais puxadinho né Mari? gente olha que lindo e essa cor também é um tipo de cor que ai eu gosto de uma cor que combine com com as minhas roupas né com o meu tom de pele essa cor aqui está maravilhosa gente combina com tudo com tudo ô Pri e também nós temos aqui a linha infantil né sim podemos deixar de cuidar das crianças também né óculos infantil de grau né que a gente pode graduar pras crianças porque hoje as crianças muito no celular computador infelizmente a gente desde pequenininho já está precisando de usar óculos hoje em dia né então a gente tem que cuidar dos nossos pequenininhos também tanto na parte de grau quanto na parte solar também né porque o sol também prejudica muito a nossa visão né é verdade Bom gente vocês que são loucos por óculos assim como eu aqui na Ótica Estrela da Alva você vai enlouquecer viu ô Pri e eu tenho mais uma dúvida se tratando dessas plaquetas que tem aqui eu sei que tem pessoas que preferem né elas ou também sem plaquetinha segura aqui também sem plaquetinha né isso Mari por quê? você acha que incomoda? tem muita gente que reclama prefere sem a plaqueta né porque acha que a plaquetinha incomoda mas tem gente que conforme o formato do nariz já precisa da plaquetinha pra poder ter o ajuste certinho né aí varia do rosto do formato né do nariz do encaixe perfeito então é só você vindo provando que você vai saber qual que é o mais adequado pra você bom gente esse foi o Mari Help de hoje eu espero que vocês tenham gostado eu gostei de todos particularmente Pri muito obrigada eu que agradeço Mari sejam sempre bem vindos aqui na nossa loja muito obrigada beijo pra vocês aí de casa e até semana que vem no próximo Mari Help e aí você gosta? ó o seu modelo adorei esse modelo o que eu coloquei de gatinho era o que eu queria pra mim eu não preciso usar mas é ele tem um você não comprou ah então porque eu preciso né primeiro ele não fica almo eu não preciso mas assim ah eu pensei que fosse óculos de sol não também aquele rosê bronze ai gente eu vou te falar hein não queira usar óculos não porque depois que você coloca não quer mais mas é o que eu tava falando pra ela ontem não é mais assim uma necessidade hoje em dia é mais um acessório principalmente o de grau tem todos né todos os sujeitos e formatos que coisa hein fica aqui espera aqui que eu tenho um recado pra dar olha só você que quer ficar mais bonito já pensou ainda tem aquela promoção hein um voucher de 500 reais lá da clínica harmoniza Brasil isso mesmo 500 pra você fazer qualquer procedimento de harmonização e essa promoção é válida tanto para o homem quanto para a mulher ou seja para o queridão e também para a queridona para participar é muito fácil gente facinho demais olha esse telefone que tá aqui na sua tela basta mandar uma mensagem pra eles no 99878 8106 ou então aponte aí a sua câmera para esse QR Code que está aqui e você vai mandar a frase seguinte harmoniza eu depois eles vão te responder aí com o link você vai preencher o seu cadastro e toda quinta-feira a gente faz o sorteio aqui no TVC e aí a vencedora pode fazer qualquer procedimento de harmonização porque tem um vale de 500 reais ó quinhentão pra você tá bom e por falar em sorteio e por falar em queridão e queridona e 500 reais também chegou a hora do nosso sorteio do Pix Verde Amarelo hoje tem tem então vem vem Mari vem estou indo se posiciona já colocou Nakamura tá que tá aceleradíssimo tá querendo cestar vamos saber então quem ganhou 500 reais dos telespectadores ouvintes Solaine Geraldo Moreira do Interlabs olha ela participou do Toca Todas lá com o Rodrigo do Rodrigo do Sousa do Toca Todas parabéns Solaine beijo Solaine vamos fazer um teste alô você que conhece a Solaine Geraldo Moreira conhece ela liga pra ela agora e fala você acabou de ganhar 500 reais na promoção Pix Verde Amarelo então se você conhece a Solaine lá do Interlagos liga pra ela fala assim ó o pessoal na TV tá falando que você acabou de ganhar ou a própria Solaine né vai que ela tá nos assistindo será? vamos fazer uma aposta aí você então não você vai ligar pra ela depois ou eu vou perder Solaine você acaba de ganhar 500 reais um beijo Solaine agora agora vamos para as pessoas que compraram nas empresas participantes isso mesmo atenção valendo Rosemary Rosa da Silva do Interlagos o povo do Interlagos hein gente estão bombando hein ela comprou lá na Sofá Inbox e quem atendeu ela a Israel foi o Everton Xavier que também vai levar 200 reais pra casa aqui é legal porque a Rosemary é cliente né foi na Sofá Inbox comprou aquele sofazão e o Everton que fez aquele atendimento nota mil também ganha 200 reais parabéns pra vocês acho que eu vou lá tomar uma água no Interlagos hein que estão com sorte estão com muita sorte as duas mulheres são lá do Interlagos e uma vai ganhar 500 reais e o Everton que trabalha na Sofá Inbox leva 200 reais e eu quero aproveitar pra mandar um beijo pra todas as famílias né a nossa audiência lá do Interlagos porque a gente tá aqui falando que é sorte mas eles participam viu Israel então se participa ganha tem que participar tem que acreditar que uma hora chega e vai chegar se Deus quiser beleza? beleza testou? já vai? já espera eu espero por que diretor? ahhh ele deixou votinhas dá tempo que coisa mais linda ó deixa eu desbloquear aqui o celular um beijo acho que é a Kevlin a Kevlin um beijo Kevlin você é linda demais quem mandou foi a Gabriela beijo pra vocês viu? qual que é o bairro? colocou o bairro? deixa eu ver aqui novo oeste novo oeste alô novo oeste um beijo pra vocês obrigado pela audiência e aqui é o meu amigo Ribamar Leite que sempre está sintonizado ali pelo facebook ó a glória aqui toda sorridente e também deixa eu mandar aproveitar aí a Enedina Duarte também está nos acompanhando gente essa semana realmente foi puxada muita coisa estamos às vésperas do segundo turno tem copa do mundo vindo enfim quase que a gente não pôde mostrar a foto de vocês mesmo assim obrigado pela companhia obrigado pelo carinho obrigado também aí pela audiência isso mesmo Israel e mesmo que a gente não coloque fotinhas aqui estou respondendo todos um grande abraço viu? manda, manda, manda manda, manda manda mensagem agora sim vamos no intervalo porque no próximo bloco tem RCN Esports todo dia novas batalhas para vencer você sabe esteja à frente do seu adversário na luta contra o câncer não é diferente a prevenção é a melhor arma o diagnóstico precoce representa a maior chance de cura realize suas consultas e exames preventivos para se defender do câncer de mama e de colo de útero é assim que você fica à frente dessas doenças esteja sempre pronta para vencer para mais informações procure uma unidade de saúde no pronto atendimento de convênios do hospital auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias no centro de especialidades médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento são mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região quem ama cuida por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você precisa de algum medicamento